Mestre boneco, matricula e casa numa aula de boas maneiras. Ela é muito mal educada. E aí? Vai continuar com essa mal educação sua? Passando isso pras pessoas. Nada a ver com o que tu falou. Grandioso boneco, em toda a sua sabedoria, a vizinha trouxe comida. Como ela agora ou mais tarde. Come logo agora. Pra não deixar esfriar, né? Faz que um idiota. Ô, véi, vai deixar comer fria aí? Tem que comer logo. Mestre, quando Deus fez o homem, viu que ele estava sem problemas. Por isso criou a mulher. Não foi o contrário, não? Isso foi... Quem veio primeiro? O homem. A mulher veio da costela. Então, veio pra causar problemas. Já começou arrancando... Essa é pra Carla. O marido da viúva pode casar de novo? Assim, se for eu morta, a Caio não pode, não. Mas conta pra você. Ah, o cara morto pode casar. O marido da viúva pode casar. Meu Deus do céu. Mestre, porque todo furacão tem nome de mulher? Porque assim, ó. Quando chega, acaba com tudo. Né? E homem, né, não? E quando sai, leva o que ficou. Engraçadinho. Essa bateu certo. Carla é uma mulher de sorte. Você é o cara com os melhores conselhos que eu já vi. É, os melhores conselhos eu sou mulher de sorte. É, isso aí. Porque eu falo a verdade. Eu trago as coisas que acontecem no cotidiano da vida. Eu tô falando me estressar. Tá vendo aí? Meu pai tem 30 anos de casado e ainda quer renovar votos. Qual conselho você daria pra ele? Vai renovar. É aquele negócio, né? O que é um pediu pra quem já tá cagado, né? Eu não amo isso não, menino. Mexe da sabedoria, porque antes de casar, a mulher agradece por tudo. E depois que casa, reclama de tudo. Porque tudo mudou, porque o homem muda. Tá vendo aí? Tudo mudou. A mulher é assim. Ela lhe ilude pra você entrar na enrascada. Boneco, minha irmã, pediu pra te dizer assim. Fala pro Caio que amanhã não vai dar, não. Não entendi nada. Caio. Também não entendi nada. Oi. 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 É oi que tu responde? E tu quer que eu responde? Eu não tô entendendo. Meu namorado está longe e só me ignora. O que eu faço? Ignore. Às vezes, minha amiga, ele tá ocupado trabalhando. Não, pode fazer alguma coisa, ignore. Ele pode estar sem sinal, entendeu? Ele pode estar sem sinal. Vi um rapaz que vende rifa traindo uma mulher. Pedi duzentos pra não contar. Até agora nada, o que eu faço? Entregue. Não, não pode entregar. Tem que esperar mais um pouco, o dinheiro vai entrar. Boneco, o que é pior, casamento ou chefe chato? Chefe chato. Casamento. Chefe chato, a gente não pode dar um estabefe por cima da cara. Casamento, porque pelo menos o chefe tá pagando o teu salário. E o casamento que só gasta teu dinheiro e este teu saco. Boneco rei dos reis, você hoje tem três mulheres. Por que você dá mais moral à Carla do que às outras? Quem são essas três? Minha mãe e a minha irmã. Porque Carla tá aqui todo dia, né? Optimus Prime da sabedoria. Minha sogra falou que me ama. Você acha que ela quer que eu case com a filha dela? Não, velho. Caí nesse mesmo golpe. Minha sogra nem me tirou. Eu caí nesse golpe. Minha sogra fazia café pra mim, me chamava pra almoçar. Acabou, acabou. Deixa a Carla falar algo bom do casamento. Segura o seu, Joaquim. Eu não quero. Eu vou até sair daqui. Nunca fala. E depois vai dizer que é eu. Volte aqui, Caio. Volte aqui. Volte aqui. Boneco, o que você faria se Carla não pudesse falar por um dia inteiro? Você não tá ficando feliz, Fugue? Exatamente. Ia ser o dia mais feliz da minha vida. Eu ia ter paz durante um dia todinho. Opa, chega mesmo o seu neguinho. Você palhaço. Major da sabedoria. Por que ninguém avisa a gente antes de casar? Ai, que pra usar. Eu aviso. Eu tô aqui pra ajudar vocês. Tu avisa as coisas erradas, cara. Erradas. Mas todo mundo vê. Eu não só falo, não. É que eu mostro a realidade das coisas como... Carla, tu torce um pouquinho. São Paulo. Pronto, então eu já respondi a sua pergunta. Ela torce pro São Paulo. É porque é porca mesmo. Não tem nada a ver com o Palmeira. Não tem nada a ver com o Palmeira, não. Carla não torce de banho porque torce pro Palmeira. Mestre, ela falou que quando casar, libera geral. Devo acreditar ou não, é? Ela faltou completar a frase. Libera geralmente uma vez no mês, no máximo. Ai, que peça. Daqui a apanhar agora de... Grande boneco. Minha namorada é a Carla 2. Não quer saber de tomar banho. O que eu faço? Eu não entendo, gente. Meu amigo, eu ainda também não consegui descobrir o que fazer. Porque não adianta. Não adianta. Tem que os outros tá mandando. Mestre, porque as mulheres sempre tem razão. E nós é errado. E mesmo assim, não ficam satisfeita em ela tá certa. Porque a mulher, ela não quer saber quem tá certo ou tá errado. Ela só quer brigar. Mentira. Tá de boa. Ela fala, vou brigar. Ok.